Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Um acidente envolvendo dois caminhões e um ônibus deixou o trânsito lento na BR-116 em Sentinel do Sul por volta das duas horas da tarde desta segunda-feira. Devido às obras na pista no quilômetro 341, o ônibus estava obedecendo a sinalização de pare quando o motorista de um dos caminhões carregado com frango colidiu na traseira do veículo, que por sua vez colidiu em outro caminhão que estava logo à frente. Felizmente, o motorista do ônibus que estava sozinho no veículo e o motorista de um dos caminhões que carregava frango de Montenegro para Rio Grande tiveram apenas ferimentos leves. O trânsito até o fechamento desta edição seguia fluindo em apenas uma das faixas e parte do acostamento. Música Música Música